A semana da China no Rio Grande do Sul acontece entre os dias 18 e 25 de maio. Quem vai falar sobre o assunto é o coordenador da assessoria de cooperação de relações internacionais, Tarson Nunes. Bom, a China é o principal parceiro comercial do Estado. Como é que funciona essa relação, coordenador? Bom dia. Bom, há bastante tempo já a China é o principal parceiro comercial do Estado, mas basicamente é a partir de uma relação onde o Rio Grande do Sul exporta soja para a China, soja em grão, e importa produtos tecnologicamente mais avançados. Um dos objetivos da semana da China justamente é a gente ampliar e qualificar essa pauta de exportações para a China, fazendo com que o Rio Grande do Sul possa exportar produtos de maior valor agregado e mais do que isso, atrair investimentos chineses para o Rio Grande do Sul. Nós vamos ter aqui um conjunto de delegações de várias províncias da China, de várias universidades da China, mais de 30 empresas chinesas interessadas em investir no Rio Grande do Sul. E o importante é que justamente essas empresas querem investir no Rio Grande do Sul, se associar a empresários gaúchos, e com isso a gente vai poder qualificar não só a nossa pauta de exportações para a China, mas também incorporar novas áreas e novos elos para as nossas cadeias produtivas. Empresas da área de infraestrutura, empresas da área de internet, empresas da área de telecomunicações, empresas de várias áreas altamente tecnológicas da China são o nosso foco. Na verdade, o nosso objetivo é alterar essa nossa relação com a China, justamente passando de uma relação onde a gente exporta a soja, que é um produto de baixo valor agregado e importa produtos tecnológicos, para passar a uma estrutura onde a gente tenha parcerias e tenha uma relação de mútuo benefício, beneficiando a China que quer hoje que as suas empresas se internacionalizem, e beneficiando o Rio Grande do Sul que quer novos setores econômicos se instalando aqui. A China, há 30 anos atrás, produto chinês era sinônimo de produto de 1,99, de muito baixo valor agregado, hoje a China está muito avançada nas áreas de energias renováveis, nas áreas de energia solar, nas áreas de fibra ótica, tem um conjunto de áreas que a China avançou muito, e esse avanço que a China teve em 30 anos, a gente quer também aprender um pouco como eles fizeram e ter a ajuda deles para que o Rio Grande do Sul também possa dar esse salto tecnológico para o futuro. Bom, então, pensando nisso, foi preparada uma programação bem diferenciada, né? Como será essa programação? Exatamente, na verdade, primeiro de tudo, a Semana da China, ela surgiu como uma ideia de dar continuidade às ações que a gente realizou quando da visita do governador Tassus Genho à China em dezembro do ano passado. Então, como uma forma de fazer com que aqueles acordos e aquelas relações que a gente estabeleceu lá na China conseguissem avançar, conseguissem progredir, a gente está realizando a primeira Semana da China no Rio Grande do Sul, que é uma forma de estabelecer uma relação permanente com a China. A ideia é que todo ano tem essa Semana da China, e ela vai ter uma programação que é dividida em três partes. Primeira parte de negócios, nós vamos ter um seminário na Fierix, onde as empresas chinesas que estão vindo vão encontrar parceiros locais, né? Tem, por exemplo, uma empresa de internet que vende vinho pela internet. Nós vamos juntar elas com o IbraVin e com as vinícolas gaúchas para botar os vinhos gaúchos na página e vender vinhos gaúchos para a China. Tem empresas de hardware e de telecomunicações que querem instalar aqui, e é a maior empresa, a segunda maior empresa do mundo de telecomunicações, a Huawei da China, está fazendo um acordo com a ProSergs e nós vamos receber equipamentos chineses para instalar nos nossos laboratórios e parques tecnológicos. Tem um conjunto de relações que a gente vai estabelecer de parcerias de empresas chinesas com empresas gaúchas que vão nos permitindo que a gente se beneficie desse imenso progresso que a China está vivendo com essa parceria que seja mutuamente benéfica. Além disso, a segunda grande atividade é um seminário entre quatro universidades chinesas, a Universidade de Macau, a Universidade de Nanjing, a Universidade de Comunicações e Artes de Pequim e a Universidade de Tsinghua na área de design, onde então a gente vai estabelecer laços permanentes de cooperação tecnológica com a China. E por fim nós vamos ter uma grande programação cultural que tem como objetivo justamente aproximar o Rio Grande do Sul da China. A gente conhecer esse país tão diferente, com uma cultura milenar, com uma cultura muito complexa e muito rica. E então a gente montou toda uma programação que tem a Ópera de Pequim, a principal companhia da Ópera de Pequim vai se apresentar no Teatro São Pedro. Nós vamos ter um ciclo de cinema chinês, o cinema chinês está se destacando muito no nível internacional. Nós vamos ter apresentações de Kung Fu e nós vamos ter quatro grandes exposições de artes visuais que vão desde de arte tradicional, da caligrafia chinesa, daquela coisa bem tradicional, até obras de arte contemporânea e obras de fotografia da China. Especialmente uma exposição da Associação Nacional da Indústria Cultural da China que vai fazer uma exposição de mais de mil metros quadrados com o que tem de mais avançado da indústria cultural chinesa, na área de games, na área de desenhos de animação, na área de internet. Toda a complexidade e o conteúdo das indústrias mais avançadas da China na área, da indústria cultural, vão estar à disposição do público gaúcho para a gente conhecer melhor esse país que é tão interessante que é a China. Bom, e a entrada é franca? Como é que funciona? Todas as atividades são de entrada franca. Infelizmente, por exemplo, a Ópera de Pequim já esgotou os ingressos, foi a maior fila que já teve no Teatro São Pedro e as bilheterias abriram a uma hora e em 30 minutos estavam todos os ingressos esgotados. Infelizmente, então, a Ópera de Pequim já não tem mais lugar para ninguém, mas nós vamos ter dez filmes chineses na Casa de Cultura Marquintana com entrada gratuita e todas as exposições são de acesso livre. Nós vamos ter uma exposição aqui no Palácio do Piratini, nós vamos ter uma exposição essa da indústria cultural chinesa que é uma exposição de mais de mil metros quadrados na usina do gasômetro, vão ter duas exposições no Shopping Praia de Belas com a ideia de que o público do Rio Grande do Sul consiga se aproximar e ter acesso a esse país que tende a ser em pouco tempo a maior economia do mundo e um país muito vibrante, de muita potencial de crescimento e de progresso de inclusão social. Bom, então, uma programação bem interessante, né? Quais são as expectativas de vocês? O que vocês esperam deste evento? A gente espera não só dar ao público gaúcho o acesso à cultura chinesa, toda a programação está na página www.semanadachina.gov.br e a gente espera também, de alguma forma, fazer uma demonstração para os chineses de como o público gaúcho valoriza a China. Quer dizer, então, não só é importante para os gaúchos conhecerem a China, mas também é importante essa demonstração do Rio Grande do Sul de que a gente valoriza a China, de que a gente dá importância para eles e isso vai ajudar muito também na aproximação. A ideia é que o Rio Grande do Sul seja a porta de entrada para os chineses no Brasil. Já há uma decisão do governo chinês de investir na América Latina, já há uma avaliação do governo chinês que na América Latina o Brasil é o principal foco dos investimentos chineses e nós queremos colocar o Rio Grande do Sul como o melhor parceiro da China, com isso nos colocando como uma porta de entrada da China, não só para o Brasil, como para o Mercosul. Obrigado.